Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que cês tão? Espero que 100%, e é o seguinte, hoje a gente vai conhecer o início de gameplay de Sniper Ghost Warrior Contracts 2, tá? Eu fiz a live mais cedo, o negócio já era muito bonito, tá? E provavelmente vai ficar mais lindo ainda, porque a gente vai jogar em 4K agora, beleza? É o seguinte, vamos começar, cês viram que na live eu fiz duas missões, além do tutorial. Então, como eu já sei o tutorial, já sei mais ou menos como que funciona, A gente vai na província de Zindá ali, pra gente ter uma noção de como que funciona a parada. Vamos fazer aqui, repetir o contrato, só pra compartilhar com vocês, isso aqui é a primeira missão do jogo, tá? O recorde para o longest sniper kill belongs to a Canadian Special Forces Operator. During the Iraq War, he hit a target over 2 miles away. Today's mission won't need you to hit anything that far, but it's still gonna be a challenge. This operation is designated Cold Boar Zero. We're dropping you onto a plateau located within range of all three targets. Your window of opportunity is small, so hit and move. The first target here is Antoine Zaza, Glashda's favorite warlord and quartermaster. The Zaza clan are arms dealers, alongside other criminal enterprises. Eliminate him and the Kuomari government will struggle to equip their militias. Your second target is a disgraced SAS officer. Captain Ronald Payne. He's in charge of the army's tactical training, currently stationed at one of their boot camps. Your third target is Colonel Fyodor Novakov, a Russian GRU agent sent here to control logistics and supply. Removing these actors from the board will seriously hamper Rashida's plans. Stay sharp. I'll be in contact when you arrive off-site. Belezinha. Então vamos lá, né? Nossa, esse jogo aqui tá... Tá lindo, velho. Tá muito, muito bonito, tá, galera? Eu vou continuar jogando o normalzinho do teclado, tá? É... Bom, vamos fazer a gameplay... Da forma que a gente estava fazendo já. Tá? Tá, belezinha. Vocês viram que tem duas opções. A gente pode matar o cara diretão, sem conversinha fiada, ou também pode interrogar ele. Eu prefiro interrogar porque a gente pode conseguir informações cruciais pro avanço. Beleza? Inclusive a gente pode conseguir até outros pontos de... De controle sobre suprimento, essas coisas. Copy that. Planhe seus shots carefully. Zaza é a chance de correr se você perde. Então não alarmes? Bem, não antes que o Zaza esteja morreu, pelo menos. Tá, vamos ver se a gente acha o cara primeiro, tá ligado? Porque tem três alvos. Esse aqui é o primeiro ponto. A gente vai tentar achar o alvo nesse primeiro ponto. Lembrando que a Sniper agora tá com o silenciador, tá? Normalmente se você for jogar o game e fazer essa missão de primeira, a sua Sniper não vai tá com o silenciador. Eu comprei o silenciador nas missões que eu fui passando e depois voltei nessa tropa. Confirma, é o Antoine Zarza. A esta distância não vai ser fácil. Mesmo com toda essa nova equipa. Legal. Esse é o nosso alvo, hein, galera? Acredito. Mas as básicas não mudam. Fique-o em stationery para melhorar as suas odds. Eu vou aliviar ele de alguma forma. Bom, olha. Seja quando pronto. Vamos ver onde o Antoine vai. A gente tem que eliminar o Antoine Zarza. E mais dois, né? E aí, ficou parado. Tem cara pra caramba aqui, velho. Olha, tem cara aqui embaixo também, ó. Tem ali. Tem dois ali também. Aqui tem tipo um morteiro. Ó, o Antoine tá ali. Vamos ver se a gente acerta ele. Acho que vai dar, né? Quantos? Ele tá um quilômetro. Um mil metro. Um quilômetro de distância. Tá, a gente pode mudar aqui, ó. Vamos colocar um quilômetro de distância. Pra gente buscar ele com mais facilidade. Lembrando, galera, que essa gameplay aqui que eu vou postar agora aqui no canal pra vocês que eu postei. É, eu vou postar essa gameplay crua lá no outro canal, tá? No Pure Play, tá? Então vocês conferem lá depois. Da hora demais. É bom que vocês veem o negócio sem facecam, sem comentário. É legal também. O cara não vai parar, né, mano? Tô achando que... Nossa, vai ser nele, velho. Nossa, olha isso. Matamos ele atrás da caixa. Provavelmente ninguém vai ver ele lá atrás. Olha lá. O escondidinho. Dessa vez. Tá. Legal. Elimire Antoine Zarza para concluir o contrato. A gente eliminou o Antoine. Vá para a extração para coletar as recompensas. Legal, então vamos para a extração. Cara, esse jogo tá extraordinário, velho. Ele tá lindo, cara. Muito bonito. Quem tiver dúvidas sobre o meu setup, qual setup que eu tô usando pra rodar o game, dá uma olhada na descrição, tá, galera? Não sei se tirar a dúvida de vocês. Mas tá... Nossa, mano. Muito bonito. Ali é o ponto de extração. Vamos lá. Vamos lá. Legal. Aqui a gente vai fazer o upload dessa parada. Tem como a gente sair do mapa e tem como a gente continuar. Beleza? Isso aqui é só pra gente fazer o upload das coisas que a gente fez e talvez dar uma organizada no nosso equipamento. Só que tem que lembrar o seguinte, se você mudar o seu equipamento, a missão começa de novo, tá? Você não pode mudar o equipamento no meio da missão. No meio do contrato, digamos, né? Ó, tem dois caras ali. Vamos tentar ir... A gente pode tacar a pedra ali. Vamos tentar chamar a atenção. Chamar a atenção de um... Pra pegar o outro. O outro tá pra lá, né? Ah, mano. Me des... Droga. Cês viram, ó. Isso foi um erro que eu cometi gravíssimo. O que que acontece? A gente tava usando a sniper lá no começo. E a sniper, ela tá com... É... Configurada com... Com um quilômetro de distância de tiro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir aqui, mano. Porque senão a gente não acerta um alvo tão de perto. Tá ligado? Isso aqui, ó. O que eu tenho que buscar aqui? Tá, vamos lá. Dois alvos ali. Um aqui. Ó, tem um pra lá, parece, né? Isso. Acho que todos esses, né? Acho que todos esses, né? Acho que todos esses, né? Boa. Vou tentar acertar aquele de cima lá, porque ele fica olhando pra cá com o binóculo, mano. Tá. A gente eliminou quase todo mundo da área já, né? Tem um encostado ali. Eu acho que pode ser que aconteça que os caras veem a gente matando o cara ali, né? Mas vamos tentar. Nossa, velho. Vai chamar atenção. Agora vai. É bom que ele cai atrás da muretinha. Ninguém vê, né? Isso. Bom, todo mundo tá eliminado. Eu não costumo usar armadilhas no mapa. Mas quando é os últimos caras vivos, assim, aí é bom. A gente pode até liberar... Ó, tem algum... Tem um cara ali dentro. Nesse caso aqui a gente pode conseguir até liberar um... Um desafio, né? Concluir um desafio. Nossa, vai pegar, velho. Nossa. Legal. Já era. Acho que aqui já era, né? Parada tá... Tá da hora. Só a gente sequeia aos caras. Granada de fumaça Eu não sei se tem algumas informações aqui Alguma coisa Relacionada a isso Que a gente pode pegar pra concluir o desafio Mas vamos continuar Vamos continuar que a gente tem que eliminar mais dois alvos Minha esposa quer trabalhar Ele tá falando com alguém É, tem dois soldados aqui É, por essa eu não esperava né Vou tentar acertar os dois É, mas eu acho que aqui Já era, derrubou os dois Lembrando galera que esse game aqui Ele tem tanto pra Playstation 4 e Xbox One Como pra Playstation 5 e Series X também e PC Beleza? Eu acho que o meu via Steam Mas se você quiser jogar nos consoles também tem jeito Muita gente me perguntou isso em live Onde que conseguiria o jogo e tal Vamos esperar ali Que vai chegando um certo momento Que a parada começa a ficar insana Onde estão eles? Onde estão eles? Vem Ah, agora foi o meu velho Droga O negócio é embaçado pai Embaçado Eu achei que ele ia ficar É porque ele fica só numa posição ali Mas agora dessa vez o cara não ficou só numa posição Caraca, os malucos estão aqui de novo Tá de sacanagem comigo, né? Ah não, não tá não Ah, só tem um lá Vamos acertar isso Nossa, coitado, né? Tem que morrer de novo Isso Já era Nem você quer os caras lá não Porque a gente viu que pega só munição As coisas E... No momento atual Acho que a gente não precisa entender não Não há Não deu tempo, né Isso aqui deve ser bom fazer sabe o que, velho Uma gameplay, tipo uma gameplay brutal, né Sem muito stealth Sem nada de stealth, né Chegar arrebentando tudo Dá pra gente subir aqui? Olha só o gráfico desse jogo Meu amigo do céu, tá muito louco É, por aqui não vai ter como, né Vamos Vamos É, ele vira lá Ele vira, olha Não perdi muito tempo não Vamos acertar ele, vamos acertar o outro Caraca, mano, mas como é que ele viu esse tiro É, não era pra ser assim não Não era pra ser assim, né, filho Mas vamos lá I'm empty HQ, this is India Hotel, engaging hostile, clear Copy, dispatch all squads, flank him, out Kilo 5 to base, we lost here, awaiting orders Copy, keep looking, he must be found, out Olha Tem mais um ali, ó Nossa, ia pegar na tampa Nossa, que doideira Bora avançar pra gente aproveitar a gameplay Tinha dois caras aqui, ó Os dois caras provavelmente avançaram, tá Ah, que legal Como se esconder aqui, velho Por essa eu não esperava Olha que jogo mais lendo, cara Isso é louco Tem mais cuidado que aqui, ó Ó, aqui tem um aqui em cima Lá em cima Olha ali o cara olhando pra nós Nossa E tentar evitar um confronto aqui, né Será que dá pra apagar o outro lá em cima, um lá Sem, sem dar muito problema Tem mais um É legal. Acho que o outro não viu, né? Nossa, velho. Nossa, velho. Aponta aí. Tomara que o de cima lá não veja, né? Tem um lá em cima. Ó lá, tem um lá em cima. Acho que ele parou. Que droga, eu acho que ele viu o corpo. Tem um lá em cima. E há mais um. Eu estou atrapalhando o Overwatch para o campo de treinamento de PEN. Roger, Raven. Faça isso quietamente. Se você os alertar, você vai estar no fundo profundo em hostiles. Tenha acesso a um treinamento também. Se você esperar um monte de inimigos para você. Sim. É sempre trigo sem uma flanqueira de guarda na minha boca. Faça isso lentamente e você não vai precisar. Elevador de carros. Na Live, eu não usou o elevador de carros. 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 Cara, tem muito maluco aqui Tem um sniper lá do outro lado da caixa Gerador, cadê o cara O alvo Olha lá o alvo Controle, eu tenho o olho no primário Você tem um disparo? Negativo, ele está movendo muito Eu continuo perdendo o visual Dá pra gente matar ele ali do jeito que ele está Entendeu? Só que aí os cara vão ver, vão vir tudo atrás Vou matar de boa Sem ninguém ver Ou ele pode alertar eles Você está tranquilo O problema é que anda um cara junto com ele, né Vamos ver se ele vai se separar Parece que está se separando 1.400 metros Vai trocar uma ideia com a galera Dá pra... Dá pra matar ele Só que... Vai chamar a atenção de todo mundo ali Vamos lá Vamos lá O problema é que o cara atrás dele lá anda junto com ele, mano Tipo, meio que segurança dele, tá ligado Pronto, será que ele vai agora? Acho que eu vou acertar ele pra gente não enrolar Quanto está aqui? 1.300 metros 1.400 1.300 É agora Não, vamos esperar um pouco Precisa dar mais um Eu acho que ele entra Dentro de uma barraca, né Acho que dá pra eliminar o alvo ali Cara, esse jogo ficou muito louco Muito da hora 1.300 metros 1.300 metros Estou a atenção Nós somos a esperança do Quamar O quamarense de liberdade Nós vamos ter a liberação deste país Forçou-se Enquilados por inimigos Desde o dia que apareceu na mapa É hora de acabar a opressão Sai daí de trás Vai logo, jovem Imagina acertar os três, velho Vai pegar o de trás também, quer ver? Nossa, atravessou ele o de trás, mano Confirmado Bom tiro, Raven Sempre Deixa o sniper lá, a gente só precisa de Fazer a confirmação Vamos pôr uma distração aqui Normalmente se a gente fizesse a eliminação do alvo Sem chamar a atenção Aí daria certo Ninguém, né Ninguém precisaria ficar mirando na gente ali Mas vamos pegar aqui Tá, beleza A gente eliminou O Ronald O Antoine E agora falta o Chiodor Novikov Agora lá Temos seis mil de grana, velho Que bom Eita O negócio de bater, galera Tá, tinha fumaça ali Cara, tem muito inimigo vindo Olha lá em cima Olha lá em cima Ah, mas eles estão achando que eu tô Eles estão achando que eu tô pra lá Qual que é a visão que um tem do outro Aqui Ó, tem mais um chegando É, já era Vou avançar devagar Vou avançar devagar Matar esse atrás da pedra Provavelmente ninguém vai ver O ângulo de visão deles ali Não tá muito Não tá muito favorável Não tá muito favorável Não tá muito favorável Não tá muito favorável Eu tive que usar AK Não teve jeito, né Tentei, mas Não deu Bora, falta o último alvo A gente já extraiu dos três Dos dois, na verdade, né Falta só mais um Muito louco, né Muito louco, né, galera Pra quem gosta desse estilo de jogo É sensacional, velho Isso aqui é igual que eu comentei na live mais cedo Isso aqui é pra um público específico, tá, galera A galerinha que joga gosta mais de jogar um jogo mais paciente Mais tranquilo Mais tranquilo Sai muita pressa Eu tô dando uma acelerada Nossa Caraca, velho Eu tô dando uma acelerada na gameplay aqui Pro vídeo não ficar tão longo assim Pra vocês terem uma Uma noção básica Do que que é o jogo, tá Do que que Se trata, sniper Oh, show Water Contracts to Isso Ai, meu Deus Ah, é Aqui não tem mais Ah Ah Caraca Não vai subir aqui, velho Sério Você não precisa me matar Você não precisa fazer isso Mas eu preciso saber onde seus amigos são Straight Ahead Guarda Guarda Boa Vou tirar não Senão ele vai cair lá embaixo Vai chamar a atenção De um monte De inimigo, né Controla Aqui é a raven Você ouviu? Você ouviu? Claro e claro, raven Eu estou quase no OP para a Facilita de Comunicação. Então, dentro de um dos bairros, eu preciso pegar um médico. Já era. Tudo o equipamento da Com. Há muitos objetivos possíveis. Eu posso fazer isso. Ou, pelo menos, lhe levar para olhar para uma janela. Roger, boa sorte. Raven, você precisa desistir as duas antennas. Nós ainda estamos pegando dados dentro do pé. O Cald não vai conseguir trabalhar sem energia. Roger, eu vou ver o que eu posso fazer. Legal, tem algumas... Algumas torres ali de energia. A gente tem que tirar a energia delas. Tá? Daqui, tem de lá. Vamos... Vamos só fazer reconhecimento da área. Há vários transformadores. Na esquerda, marca 1-1 e 1-2. E na esquerda, marca 2-1 e 2-2. Você tem visual? Roger, controle. Parece que eles estão conectados nos satélites. Sem poder. Sem poder. Sem poder. Em seguida. Tá, legal. A gente tem um juggernaut ali. Vixe, tem que ficar esperto, velho. Tá, legal. Vamos tirar a energia dos caras. Quantos metros? 900 metros? 927. Vamos lá. 700, 800. 900. Tem... Ok. Ok. As duas torres passam a funcionar. Sabote as antenas do satélite, beleza. Interceptamos a conversa deles. Vá para a extração, coletar as recompensas. Não, mas a gente tem que matar o cara. Olha lá ele. Acho que eu vou pegar ele agora, velho. A gente já sabotou as antenas, então já era. Deu metros. Ele vai subir aquela escada ali. Pegar ele na escada. Você o espuma e não pode ter um segundo golpe. Controle. Ele está subindo. Mil metros, galera. Certinho. Nossa, não está dando, velho. Está fora do ponto. Ó, ali ele vai baixar umas persianas ali de metal. Mas como está sem energia, né? Acho que não vai dar muito certo. Olha lá. Olha lá. Está fora do ponto. Não tenho nenhum blu-pring. Você vai precisar encontrar a sua. Onde? Olha lá. Espera. Pronto. Pronto. Sobe moleculhete Vamo lá filhão Nossa vai pegar Certinho Embaçou a tela pra mim Bora Bom de controle galera Uma das minhas peças melhores Vou adicionar isso ao meu trabalho Os dados são de seus passos anteriores Sim, é útil se eu estou atingindo em condições similares Tem dois pontos de controle agora Ah é porque a gente fez a parada da torre Né E agora a gente eliminou o alvo Então a gente tem dois pontos de controle Vou pegar esse ponto de controle aqui primeiro E a gente volta no outro O que está indo? É Eu só não peguei a recompensa do outro né Porque aqui na verdade Eu deveria ter ido no outro pra recolher a recompensa primeiro Depois eu vim nesse pra gente finalizar a missão Nessa missão aqui Tem 18 desafios pra concluir Eu conclui 3 deles só E tem 5 colecionáveis que eu não peguei Certo? Mas esse aqui É o Sniper Ghost Warrior Contra X2 Só pra vocês terem uma ideia do game mesmo Tá sensacional Tô gostando pra caramba de jogar Beleza? E pros aficionados nessa parada mais realista E de tiro Isso aqui é Pra mim É o melhor jogo de tiro da atualidade Principalmente quando a gente sabe que vai sair pra novos consoles Pra PC Você comprou um Playstation 5 Um Series X E não tem jogo pra Pra jogar de tiro da hora Mano Isso aqui é sensacional Beleza? Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Tapão no like que ajuda muito o crescimento do canal Belezinha? E se você ainda não é inscrito Já se inscreve e ativa o sininho principalmente Pra você não ficar de fora de nada que eu posto aqui Tamo junto família Falou 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 Falou